Fala, Mano, volta. Eu filtrei algumas perguntas e o Everson Moreno e o Bart fizeram uma pergunta bem bacana aí. O Everson Moreno fala que a defesa nacional já está sendo top 1 em diversos países. Aí o Bart cumprimentou. Se puder, pergunta para o general sobre o Brasil ter uma bomba atômica para se defender. No caso aqui da América Latina, a gente não tem conflito, como todo mundo bem sabe, mas o pessoal se preocupa muito e quer saber a respeito dessa possível bomba atômica que o Brasil deveria ter. E é sempre uma questão, o brasileiro sente esse desejo que seria o que daria o maior poder de ninguém nunca mexer com o Brasil, principalmente para proteger a Amazônia. A gente falou muito de dissuasão. O elemento nuclear é o principal elemento de dissuasão que nós temos hoje no mundo. Então o seleto grupo de países que desfrutam dessa tecnologia, o poder nuclear, eles estão, vamos dizer assim, em outro patamar, como algum comenta por aí. Então o poder de dissuasão deles, pelo simples fato de eles possuírem o artefato, ele muda de configuração. Se nós tivéssemos uma bomba nuclear desenvolvida no Brasil, é bom ou é ruim? Bom, o que eu posso dizer, posso garantir, é que o poder de dissuasão nacional, ele aumenta consideravelmente. Qual país iria imaginar invadir o Brasil, sabendo que quando as suas tropas estivessem concentradas em algum lugar, um artefatozinho nuclear tático, daquele pequeno que eu falei que poderia ser jogado em algum lugar, tá certo? Vai ser desencadeado sobre a concentração de tropas que vai estar invadindo. Que país vai arriscar isso aí? Tá bem? Então, ter a bomba nuclear é um elemento de dissuasão a ser considerado. Ah, tem seu lado positivo, tem seu lado negativo, tem riscos, tá certo? Você introduz um risco que potencialmente é imenso, tá bem? Que tem que ser controlado com muito cuidado. Agora, tem suas vantagens, como eu falei, do poder de dissuasão. O Brasil não está parado nesse aspecto. Já teve iniciativas na década de 70 e 80 de testes nucleares. Temos até alguns... Eu vou evitar comentar muito, porque eu não tenho documentação para comprovar o que eu falo, eu não gosto muito. Mas há indícios de que o Brasil já caminhou nesta direção, de querer desenvolver um artefato nuclear, tá certo? Para uso como bomba. Mas hoje o Brasil usa a tecnologia nuclear de outra maneira. Então, primeiro, nós temos usinas nucleares que geram energia e nós estamos a um passo de termos o primeiro submarino movido à propulsão nuclear no país. Qual é a diferença de um submarino movido à propulsão nuclear para um submarino movido à propulsão convencional, que geralmente é combustíveis fósseis, tá certo? Nós estamos falando aí de queimar diesel, né? De queimar combustível fóssil. É que o submarino que é movido a combustível fóssil, tá certo? Ele precisa reabastecer. Ele é facilmente detectável, porque evidentemente a queima desse combustível gera gases que podem ser detectados, tá bem? E ele tem uma capacidade de atuação muito limitada. Como ele não tem energia suficiente para andar para onde ele quiser, ele precisa voltar a reabastecer, etc, etc. O combustível nuclear no submarino, ele permite que o submarino seja extremamente silencioso, porque não há o ranger dos motores de queima para poder fazer a propulsão do submarino. Então, a energia nuclear é gerada. Um pequeno reator nuclear, ele gera um calor pela fissão nuclear, ele gera um calor que acaba fazendo com que gases, com que líquidos especiais se transformem em gases, e esses gases movem, então, os propulsores, as hélices, que é muito mais silencioso do que um submarino movido a combustível fóssil. Então, começa por aí. A detecção dele é muito complicada, muito difícil de ser feita, ele é mais silencioso. O combustível dele tem uma durabilidade quase limitada, ele fica anos embaixo d'água sem precisar reabastecer, vamos dizer assim, tá certo? Inclusive, ele tem baterias, ele pode inclusive parar de gerar energia nuclear em certos pontos e ficar rodando só na bateria, de maneira que ele fica aí sim, completamente silencioso, tá? Então, isso tudo faz com que seja um meio de dissuasão também muito importante. Quando você tem um submarino nuclear, que possa fazer a segurança do seu oceano, desde que você tome as medidas de inteligência adequadas, ninguém sabe onde ele está. Ninguém sabe onde ele está. O inimigo que está vindo com a sua armada, com seus navios, com seus porta-aviões, seja lá o que for, ele pode ser surpreendido de uma hora pra outra com o submarino aparecendo na cara dele, tá bem? Então, isso faz com que aquele inimigo que vem com seus navios não venha, porque ele não é bobo. Ele sabe que ele vai perder os navios, tá certo? Então, ter um submarino nuclear é um uso mais, vamos dizer assim, é um uso bastante interessante da energia, tá certo? Que talvez não tenha os riscos de uma bomba nuclear, que em mãos erradas, imagina o prejuízo que isso vai causar, tá bem? Então, você pode fazer um uso mais adequado da energia nuclear, no meu entender, tá? E o Brasil está a poucos passos aí de conseguir essa tecnologia. Já temos aí um convênio com a França, tá certo? Onde foram construídos já alguns submarinos, do tamanho adequado para receber a usina nuclear dentro dele, tá certo? Então, essa parte já está sendo superada, a construção naval com um submarino grande o bastante para poder ter, ser movido por uma, caber dentro dele uma usina nuclear. Essa parte está praticamente superada e em muito pouco tempo, não tenho aqui o calendário de cabeça, mas em muito pouco tempo a gente vai estar com um submarino nuclear. A usinazinha nuclear que está sendo produzida já está... Eu visitei essa usina, eu vi essa usina há alguns anos atrás, já no estágio inicial. Ela está montada dentro de uma estrutura de aço que se assemelha ao casco do submarino que vai, no final das contas, recebê-la de verdade. Está sendo construída lá dentro, para que quando ela seja transportada e colocada no submarino, ela caiba direitinho. Então, tudo isso está sendo feito. Tem um custo realmente muito grande, são bilhões de reais que estão sendo investidos nesse projeto, Mas é um projeto que transforma o Brasil, que dá ao Brasil uma outra dimensão de dissuasão no uso do seu meio naval. Então, nesse ponto de vista, eu diria que eu acho que é um uso bastante bom da energia nuclear, com riscos mínimos, e adequado para que nós tenhamos uma marinha mais operativa e mais eficiente. E na questão de defesa, defesa antiaérea, essas coisas, Alguém citou aqui no chat uma parceria com a Índia. Você está acompanhando isso? Dá para falar alguma coisa? Bom, a Força Aérea passou por uma modernização dos principais meios dela, em termos de aviação de caça. Nós tivemos aí, há alguns anos, já a compra grande de caças. São caças que têm, no meu entender, um excelente dimensionamento. Os companheiros da Força Aérea, inclusive da aviação de caça, têm dito isso para mim também. Eu já visitei este avião para vê-lo. Até existe uma maquete deste avião, em tamanho natural, que costuma circular nas grandes exposições de armamento. Nesta maquete, já tive a oportunidade até de sentar na cabine, de botar a mão no mancha, etc. Mas já vi os aviões também, ao vivo, os que já foram entregues aqui para o Brasil. Então, nesse aspecto, a Força Aérea já deu o salto que ela tinha que dar. Talvez o que seja necessário seja ter uma quantidade de aeronaves maior, para que tenha uma capacidade de suas horas ainda maior, e para que possa ter bases que, apesar dessa aeronave ter um grande alcance, ela voa por grandes distâncias, mas ter bases regionais, ao invés de ter uma base central, talvez seja um passo interessante a ser dado, que depende de ter um pouco mais de aeronaves disponíveis. Não sei, tá bom? Também não vou entrar muito nessa seara. Estou dizendo aqui o que eu sei, ouvi de companheiros, etc. Defesa antiaérea, o Brasil tem defesa antiaérea, tá bem? Talvez não seja o que nós temos de mais avançado no mundo. Está faltando para nós, nós temos defesa antiaérea de baixa altura, que é feita para abater aviões até uma certa altitude. Nós precisamos ter defesa antiaérea de média altura, que o Brasil não tem ainda. Então, ou se tem, foi comprado recentemente, eu confesso que descuidei, já saí do exército tem cinco anos, parei de acompanhar com lupa. Mas a defesa de média altura, nós estamos falando aí de mísseis que atingem a altura de aeronaves, que voam já bem mais alto do que aquelas que estão próximas do solo. Então, essa defesa de média altura o Brasil não dispõe. E países vizinhos dispõem, o que dá uma vantagem para eles neste aspecto. Ah, é vital? É crucial? É isso que decide o combate? Não. Mas se nós temos uma fraqueza, identificado que ela pode se tornar alguma coisa que traga uma vulnerabilidade para o país, então eu acho que a gente deve procurar se sanear. Se comprar alguma coisa nos últimos anos, confesso, me desculpem de não estar sabendo, ótimo, que bom, seja bem-vindo. Espero que seja na quantidade adequada e de um modelo moderno. Mas, ainda assim, acho que talvez não tenhamos na quantidade adequada. Então, a artilharia anti-aérea de média altura talvez seja algo que vale a pena investir um pouco mais. É caro para a DEDEL, é uma tecnologia muito, 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 muito difícil. Está bem? Estamos falando de mísseis que têm que ser guiados, etc, etc. A indústria nacional está sendo estimulada a produzir mísseis que poderão ser usados para esse fim. Mísseis multipropósito, que podem ser usados para vários fins. Um desses fins pode ser esse aí. Então, acredito que a gente possa ter, inclusive, alguma coisa nacional, que daqui a pouquinho está sendo entregue. Como foram entregues os veículos Guarani para o Exército Brasileiro e outros itens muito modernos que estão fazendo com que as forças tenham capacidade melhor. Sim. E aí seria, para essa evolução continuar, você falou da parte da marinha, da aeronáutica ali, seria um item que, sem dúvida, é necessário. Vai dinheiro.